vai sair mole né mano é posta de redbull só que eu fui cagar eu caguei um homem bagulho tipo bagulho grande do de você no motel essa história tem algumas não não em motel não não conta é o mano eu vi mas eu queria que você contasse porque você faz isso esse é seu trabalho eu acho que você já tá acostumado a contar história que você já contou eu foda-se vou usar ele tava contador vou contar essa história deixa eu ver foi o seguinte não é porque eu caralho na época eu tava solteiro claro né é bom definir isso porque deixa bem claro só uma é braba pra caralho se você falar alguma coisa que ela vai te falar é um leão cara é brava para caralho velho brava e crítica com as piadas assim por isso que eu consigo evoluir tudo piada foda que eu faço de aplausos a risada é isso aqui é que ela gostou eu falei para caralho é piada de oscar caralho só que ela tá tentando te ajudar tá nada tentando me matar cara vários anos Camila é foda é muito engraçado mas eu tava no peguei enfim tava ficando com a menina tal conheci na balada tomei muito redbull com whisky e a gente foi para um hotel e aí na hora dos minutos finalmente me deu uma dor de barriga foda aquelas dor de barriga de whisky redbull sabe ruim cagar mole né então aquela que você tem medo até de peidar é isso aí eu fui no banheiro só que o banheiro era a porta era transparente e a mina tava na cama na minha frente a privada era bem na frente não dava tipo ia cagar a minha veia foder tudo aí eu falei ah vou cagar no banho mano porque vai sair mole né mano é posta de redbull só que eu fui cagar eu caguei um homem bagulho tipo bagulho grande aí eu falei mano vou botar para o ralo né pisei escorri entre os dedos ficava para fora assim saiu umas cobra aí eu falei cara não vai descer aí eu peguei falei vou jogar pela janela aí eu joguei e eu juro que eu vi um cara ou eu joguei bosta num cara velho aquela noite aí eu saí correndo assim paguei a luz mas tá tomando banho no escuro é relaxa eu tô com um pouco de dor de cabeça fica tranquila e o cheiro do banho nossa mano nada nem nem ficou joguei para fora o cara cagou no banho mano meu deus do céu mas já aconteceu outras coisas você com cocô assim que acontece né com cocô acho que foi poucas coisas mano uma essa eu nunca vou entender motel que tem porta de vidro uma vez eu já fui também com vontade de cagar e eu tive que cagar e a porta era de vidro então tipo era uma merda por que que o banho maninha às vezes é só o vaso sanitário e a ducha em outro lugar a pia em outro lugar o vaso sanitário tem uma porta de vidro é que acho que temos filha da puta que tem fetiche em bosta só pode mano tem uma uma galera que nojenta fala padi você está gostando dos cortes quer aprender a ganhar dinheiro fazendo cortes também então se liga nesse curso que te ensina como fazer isso curso monetiza canal de cortes o link está na descrição confere lá dá para parcelar em até 12 vezes wow